Aleluia, Ele vem resgatar o Seu povo, aqueles que são salvos pela graça do Senhor. Não vem de nós, é dor de Deus. Vamos celebrar esta graça. Santificado eu fui, santificado eu sou. Glorificado serei através de Cristo. Fui livre! Fui livre! Fui livre do poder do pecado e da presença do pecado. Fui livre, serei de glória em glória, de fé em fé. Graça sobre graça, graça sobre graça, salvo. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Fui livre da culpa do pecado Sou livre do poder do pecado E da presença do pecado Livre, livre serei De glória em glória De fé em fé Graça sobre graça Graça sobre graça Salvo, salvo pela graça Mediante a fé em Cristo Eu sou salvo, não vem de mim Salvo, salvo pela graça Mediante a fé em Cristo Eu sou salvo, não vem de mim É dom de Deus Salvo, salvo pela graça Salvo, salvo pela graça Salvo, salvo pela graça Mediante a fé em Cristo Eu sou salvo, não vem de mim É dom de Deus Eu sou salvo, salvo pela graça Obrigado.